Olha, Salles, faz sentido negar a ajuda humanitária? Realmente, você acha que o Estado da Bahia não está precisando dessa ajuda? Veja, essa é a diferença do momento do achismo e da resposta técnica. Quando você lê a notícia, parece que o Brasil recusou a ajuda humanitária e isso é um absurdo. Não. Eu vou contar aqui o que aconteceu em Brumadinho e ele responde bem o porquê que agradeceu, declinou nesse momento agora. Brumadinho, naquela altura, eu era ministro, fui o primeiro ministro a chegar, inclusive, lá. Os israelenses mandaram uma equipe. Fizeram o mesmo gesto, que nós agradecemos muito, da Argentina, os israelenses fizeram na altura. E o Brasil acabou aceitando. Eles vieram, foram de pouquíssima ajuda, na verdade, deram mais trabalho do que ajuda. Porque nós tivemos que acolher, dar alimentação, moradia, etc. Logo em seguida, passados alguns dias, eles mesmos perceberam que estavam sendo de pouca ajuda e foram embora. Então, para que isso não ocorra de novo com a questão da Bahia, o que o governo fez? Olha, nós já temos equipes do governo federal, do governo estadual, do município, voluntários, enfim, todo mundo lá fazendo o que tem que ser feito. Não vão ser dez argentinos que vão fazer a diferença. Então, e vão dar trabalho, vai acabar, muitas vezes, atrapalhando. Então, o governo agradeceu a gentileza, declinou diplomaticamente e, se for necessário, pede de novo. Olha, o Vinícius Moura tem mais informações aqui para o nosso debate. Pode trazer, Vinícius. Para avisar, Paulinha, a situação na Bahia, o último registro publicado pela Defesa Civil da Bahia, diz que subiu para 24 o número de mortes no estado em decorrência da chuva. Já são 141 municípios afetados pelos temporais e 434 pessoas também foram feridas. Ao todo, a tragédia já afetou quase 630 mil pessoas no estado da Bahia. Paulinha. Joel Pinheiro da Fonseca, eu vi ontem você tweetando a respeito disso, estabelecendo uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro. O que é que você achou dessa recusa? Bom, Paulo, a gente vê que o presidente, mais uma vez, quando chega a algum problema sério, humanitário, resultando aí em diversas mortes, centenas de milhares de pessoas afetadas pela catástrofe, o presidente primeiro na total irrelevância. Não está nem aí, aí, não sou coveiro. É o que ele responde na prática, é o que ele respondeu na Covid e é o que responde agora, se mantendo em férias e sem se preocupar com a situação que ocorre no sul da Bahia. manda alguns ministros, propõe uma MP de 200 milhões de reais de gasto, em diversos estados, inclusive, não só na Bahia, que não dá, não dá, foi o que o próprio governador mostrou, não dá para os gastos que serão necessários para você reconstruir as estradas, para você lidar com todo o custo humano, para você lidar com todo o custo de edificações, de moradias destruídas, enfim. Propõe algo muito aquém do que seria necessário. E agora, quando recebe uma ajuda, e uma coisa o Salles falou, sem dúvida é verdade, é uma ajuda mais simbólica, são 10 profissionais. Não é isso que vai ou não fazer a diferença. A questão é a seguinte, lá com relação aos israelenses, em Brumadinho, foi aceita a ajuda, mas foi ao longo da estadia deles aqui, foi elogiada, foi dizendo, olha, estão ajudando aqui, a gente está com uma cooperação com Israel. E por que se vendeu aquilo como um grande ganho? Porque Israel, o governo acreditava, tinha um alinhamento ideológico com o próprio governo Bolsonaro. Aqui, no caso da Argentina, parece bastante óbvio também o motivo. É uma ajuda similar, recusada, por quê? Porque é um governo de esquerda, é um governo que o Bolsonaro não quer manter boas relações, e por isso a gente tem essa situação em que essa ajuda é recusada. Agora, uma coisa eu concordo, não são esses 10 profissionais que vão fazer a diferença na vida ou na morte de tantas pessoas afetadas. Zoe Martínez, essa recusa é política? É politizada? Não é nada, é zero política, não tem nada a ver com ideologia, é uma questão de gastos, não faz sentido. Agora o governo está tendo que desembolsar milhões para reconstruir as estradas, ajudar essas pessoas, não faz sentido algum aceitar essas 10 pessoas, são mais gastos. Alojamento, comida, tem que cuidar, tomar conta dessas pessoas. E o governo está dando conta disso. O Bolsonaro está de férias, mas o governo não parou. Ele sobrevoou a Bahia, viu como estava a situação, e já ligou para os ministros, mandou todo o suporte para essas pessoas na Bahia. Agora, se a Argentina ajudasse, como o Japão, parece que já está entrando em contato com o governo brasileiro, para ajudar com dinheiro, com remédio, aí sim, é uma ajuda bem-vinda, uma ajuda que vai ajudar mesmo. Agora, a da Argentina vai mais atrapalhar do que ajudar, não faz sentido algum o governo ter que desembolsar milhões agora e ter que desembolsar também com uma ajuda que não é uma ajuda, daí é mais um peço para o governo federal. Ah, Driles, Jorge, o governo Bolsonaro está fazendo, então, o suficiente para intervir ali no que está acontecendo no estado da Bahia? Ao que tudo indica, sim. São 200 milhões de aporte econômico em locais que foram destruídos pela enchente, através de medicamentos, através de alimentos, cestas básicas, aviões, helicópteros que resgatam as pessoas, realocam as pessoas, abrigam as pessoas a preços de dinheiro, que estão reconstruindo as estradas. Ou seja, o governo está saindo a contento num mutirão em parceria com prefeitos e governadores locais e, eventualmente, eles não precisam da ajuda dos argentinos e eu acho que é mais uma questão simbólica para afetar, de alguma forma, a imagem brasileira. Eu não descarto a imagem da Argentina querer exatamente estabelecer esse tipo de princípio de ajuda para ser rechaçada, uma ajuda módica, insuficiente e absolutamente que vai dar mais recurso para o brasileiro ter que alocar esses argentinos aqui, exatamente para dar alimento para uma imprensa. O governo argentino é de esquerda para falar que a imprensa... Olha só, o Brasil, além de não fazer a sua tarefa, o presidente, além de não estar lá, coisa que ele já esteve no dia 12, já sobrevoou e, aí, se sobrevoar a Bahia, é colocado como fazendo campanha populista para a eleição de 2022. Ou seja, tudo é uma narrativa no sentido de simplesmente demonizar o governo Bolsonaro que está fazendo, em parceria com prefeitos e governadores, o seu devido trabalho. É a sinalização de virtude, o presidente tem que estar lá, o presidente está lutando lá, está fazendo populismo, em não estar sendo leniente em relação aos problemas, em não precisando da ajuda argentina, está sendo exatamente insensível em relação ao povo. Isso tudo chama-se político. O governo está saindo acontento na ajuda humanitária às populações afetadas pela gente. E tem que também ver que a hierarquia é prefeito, governador e depois governo federal. As pessoas se esquecem do prefeito e governador e já jogam toda a culpa no governo federal.